Oi gente, tudo bem? Que tal conhecer como usar o Soft Bomb? O Soft Bomb é um produto da Soft Love, é um mousse efervescente que dá pra fazer uma brincadeira muito bacana e sensual. Aplica o Soft Bomb em qualquer parte do seu corpo, tá? E aí a brincadeira flui de uma forma muito bacana e prazerosa pra o casal. Soft Bomb é uma linha exclusiva da Soft Love.